Olá professores, tudo bem? Neste tutorial nós iremos aprender a como atualizar o perfil dentro do ambiente virtual Moodle Aprender. Vamos lá? Depois de realizar o seu login no Moodle Aprender, no canto superior direito vá com o mouse em cima do seu nome. Você verificará que aparecerá uma lista com várias opções. Clique em modificar perfil. Ao clicarmos nesse link modificar perfil, você será direcionado para a página com as suas configurações pessoais. Os campos nome e sobrenome já são automaticamente preenchidos assim que você realiza o seu cadastro no Moodle Aprender. No campo endereço de e-mail, digite o e-mail que você tem mais frequência no acesso à caixa de entrada. É importante ter um e-mail com uma frequência de acesso, porque é por meio dele que você receberá as notificações sobre as atividades e ações que acontecem na sua disciplina. O campo Mostrar endereço de e-mail, você verificará que terá três opções. Ocultar o meu endereço de e-mail de usuários sem privilégio. Permitir que todos vejam o meu endereço de e-mail e apenas os participantes do curso podem ver o meu endereço de e-mail. A nossa sugestão é que você deixe selecionado esta última opção. Apenas os participantes do curso podem ver o meu endereço de e-mail, pois assim, seus estudantes e aqui, na oficina de Moodle Básico para Professores, os seus colegas de turma é que terão acesso ao seu endereço de e-mail. Os campos Cidade, Município e País também deverão ser preenchidos. Observe que há o campo Zona Fuso de Horário, já vem preenchido automaticamente pelo Moodle. O próximo campo, Tema Preferido. Ao clicarmos nele, você verificará que aparecerá uma série de opções de visualização do layout do Moodle. A nossa sugestão é que neste primeiro momento, você deixe selecionada a opção Padrão, porque é justamente nessa opção em que foram criados todos os tutoriais aqui da oficina de Moodle Básico. Mas depois, professor, que você tiver mais conhecimento com o ambiente virtual, fique muito à vontade para selecionar esses outros temas de visualização aqui do Moodle Aprender. O campo Descrição é onde você poderá digitar um pouco sobre quem é você. A nossa sugestão, professor, é que você disponibilize aqui seu currículo do Lattes, fale um pouco sobre as suas expectativas aqui na oficina de Moodle e também fale um pouco sobre você. Fique bem à vontade para preencher esse campo Descrição. Ele será visualizado por todos aqueles que tenham acesso ao seu perfil aqui no Moodle Aprender. Descendo com a barra de colagem, nós vamos ir para o campo Imagem do Usuário. É neste local que você deve colocar a sua foto em que todos poderão conhecer você por essa imagem. Para fazer isso, você tem duas opções. Você pode minimizar a sua tela clicando aqui neste ícone, no canto superior direito, e selecionar uma foto que esteja, por exemplo, na sua área de trabalho e arrastar este arquivo de foto até este campo. Ao arrastar a foto, você conseguirá salvar essa foto dentro aqui do Moodle Aprender. A outra opção para salvar sua foto é clicar neste ícone de uma página com o símbolo do Mais. Irá abrir a opção Enviar um arquivo. Ao clicarmos nessa opção, será aberta uma janela onde você poderá também salvar a sua foto. Clique em Anexo, Escolher arquivo. Selecione a foto que você deseja que as pessoas visualizem aqui no ambiente Moodle Aprender. Preencha o campo Salvar como e clique no botão Enviar este arquivo. É muito importante também, professores, relembrarmos que todas as ações de configuração de atividades e recursos aqui do Moodle, sempre clique na opção Salvar esta ação. Aqui no nosso caso, nós vamos clicar no botão Enviar este arquivo. Aparecerá, então, a foto que será visualizada no seu perfil aqui no Moodle. No campo Nomes Adicionais, você poderá preencher com, por exemplo, o seu nome do meio ou um nome que gostaria de ser chamado aqui no Moodle. O campo Opcional, aparecem várias possibilidades de inserção das suas redes sociais, como sua página na web, seu Skype, entre outros. A nossa sugestão é que você preencha o campo Instituição e Departamento, para que as pessoas visualizem a qual departamento aqui da Universidade de Brasília você é vinculado. Veja que nenhum desses campos é obrigatório. Dentro aqui da página do perfil, o único campo obrigatório que nós temos é o endereço de e-mail, porque é por meio deste endereço que você sempre será notificado das ações que estão acontecendo na sua disciplina, e aqui no caso deste tutorial, da oficina Moodle Básico para Professores. Depois de preencher todos os campos, clique no botão Atualizar Perfil. E assim, você terá finalizado o preenchimento do seu perfil aqui no Moodle. E poderá verificar como é que ficou. Ao colocarmos novamente o mouse em cima do nosso nome, irá aparecer a opção Ver Perfil. Você verá a descrição que você propôs lá no campo de modificação do perfil, o seu endereço de e-mail e demais informações relativas ao seu perfil aqui no Moodle. Veja também que a foto que inserimos, ela já está visualizada aqui também no canto superior direito. Então, professores, essa é a forma em que a gente preenche o nosso perfil aqui no Moodle. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o Centro de Educação à Distância e tire suas dúvidas. Estamos aqui para apoiá-los. Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto